Estão enrolando por quê? Aperta o passo! Isso não é um desfile! Paradas pra foto! Foto? Peraí! Peraí! Não tô pronta! Só um segundinho, por favor! Peraí, peraí! Pronto! Próxima! Peraí! Posso ver? Acho que pegou meu lado ruim! Eu já falei! Próxima! Que coisa horrível! Peraí, por favor! Deixa eu me pentear! Ai! Ah! Ai! Para! Eu não tava pronta! Espera! Aê! Vocês não tem noção! Isso é uma cadeia, não uma casa de moda! Tó! Vão se trocar! Não enrola, não! Por que você tá sempre gritando? A gente não é surda! As duas paradas! Podem me passando essas bolsas! Ah! Mas pra que isso? Eu mandei passar as bolsas! Eu tenho que checar o conteúdo! Mas toma cuidado! É da Jor! Tá! Vamos ver o que temos aqui! O que você tá fazendo? Bom, parece limpa! Agora a próxima! E o que que é isso aqui? O que é isso? Uma arma? Não! É apenas... Não! É pra tentar me enganar! Cês acham que eu sou burro? Eu conheço isso! Pau! 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 Tá! Pronto! Coloquem as algemas! Espera sentado! É assim, então! Tá aí! Eu? Eu coloco! Ó! Pronto! Viu? Tá bom! Agora pra cela! Gwen! Aqui de novo? Ah! Senhor policial! Eu já tava com saudade! Esquece a tua saudade! Eu não vou comer essa coisa! Tem glúten! Tira daqui! Tô assustada! Todo mundo aqui é estranho! Chega de papo furado! Pra cela agora! Ah! Nada mal, hein? Vai, anda logo! Pronto! Aproveitem a estadia! Olá! Bonitinhas! É! Eu sou Ariel! Bem-vindas à cadeia de modelos! Olá! Olá! E aí? Contem pra nós! O que trouxe vocês aqui? Ai! Tão... Não foi nada demais! E vocês? Nossa! Nos preparamos tanto pro desfile! Nós treinamos e treinamos treinamos! Nós caímos da passarela! Oi! Oi! É, foi um desastre total! Não! Isso não! Me ajuda! Pra que tá fazendo todo esse drama? É a Bete! Nossa ratinha de estimação! Cati! 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 Hum! Ufa! Eu não vou comer isso! Ela é sempre assim? Aham! Ela simplesmente não consegue aceitar que aqui eles não servem frutos do mar e trufas! Gwen! Você já falou as nossas regras pras meninas? Ah! Sim! Seguinte! Escutem! Nunca deixem suas coisas dando sopa por egg! Elas serão roubadas ou comidas por ratos! Vocês podem fazer as unhas da cela do lado! A maquiadora e a cozinheira! E o piteado! Tens não podem esquecer! Achar uma escova e um milagre! Não pode usar jeans! Ah! E por que isso? Não tá na moda! Ih! Nunca! Escuta nunca! Andei! Com os meninos! Isso é estritamente proibido! Aham! É! E também os meninos modelos! São tão frescos! Nossa, Zack! Como você come esse treco? Comer? Eu pensei que fosse uma máscara! Cruzes! Bom, é isso! Beleza! Temos novatas? Não interessa! Ela é uma gatinha! Ele é um gatinho! Parece que aguenta em ratinhas novas! Anda! Cai fora! Tá, tá! Não fica brava! Tamo indo! Bora! Ai, idiotas! Isso é trabalho de homem de verdade, hein? É! Pode crer! Por favor, me passe o strass! Pega! Ah, merci! Escuta! Ficou sabendo de algo das novatas? Não muito! Estão falando que elas não querem contar por que elas vieram pra cá! Nossa! Será que essas meninas realmente fizeram algo horrível? Não sei! Parecem meninas normais! No que você tá pensando? Ué, não tem o que fazer! É proibido se envolver com elas! É verdade! É verdade! É proibido! Se o guarda desconfiar de alguma coisa, pode crer que a gente tá ferrado de vez! Ei! O que tá fazendo? Ah, eu? Nada não! Nada não! Ah, você precisa de ajuda? Por que é que a gente tem que fazer isso? Ah, eu acho que eles chamam de... Deveres agradáveis! Ou talvez... Trabalho correcional? Ah, pode ser isso sim! Ah, não! Não aguento mais fazer essa coisa! Como assim? Ah, a gente tem que fugir desse lugar! Mas como? A gente não sabe nada! Só modelagem! Você é um gênio! Senhor Neite! Ah, quê? Apostos? Ah... Tá tudo bem com você? Ah, é você! O que você quer? Tô ocupado aqui! Ah, Senhor Neite! Nós queremos fazer um desfile aqui na cadeia! Quê? Nem pensar! Mas de jeito nenhum! Me ajudo! Ah! Ai... O Senhor deve estar tão cansado de ter que manter a ordem por aqui, né? Bom... Aham... Realmente... E eu acho que às vezes o Senhor sente falta de relaxar, espairecer... Aham... Às vezes... Então, a gente tá propondo fazer só um pequeno desfile... Ah... Não sei... Não sei! A gente nunca fez isso! O Senhor aceita? Aham... Ótimo! Aham... 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 Quem é? Aham... Ai, calma! É uma aranha! Ah... Ufa! Ah... Ah... Escuta... Aham... Você não acha que essas novatas são meio... Estranhas? O que que você quer dizer? Ah... Não sei! Tô achando elas... Bem suspeitas! Elas não falam porque estão presas! Aham... 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 E se elas fizeram? Isso! Você entende? Não, não, não... Não pode ser... Ai, não sei! Acho que é melhor conferir! Bora vasculhar as coisas delas! Aham... Aham... Bom... Mas isso aí é... Deselegante! Aham... Acho que é melhor não fazer isso! Aham... 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 Ai, quanta teia de aranha... Né? Aham... Aham... Ah... Isso é teu? Não! Oi, nem meu! Aham... 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 Ué... Acho que elas fizeram! Isso! Aham... 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 Vocês estão aqui! A gente tem uma novidade daquelas... Tá? Seguinte... A gente convenceu o guardanete a fazer um desfile! Aham... Ué, o que houve? Vocês estão ouvindo a gente? Aham... Será que dá pra você afastar? Do meu rosto essa coisa! Bom... O que acham do desfile? Ah... Ah... O quê? Que desfile? Ah... Caramba! Ai... Ah... Querida... Cê tá com... Hã? Ah... 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 Droga! Ufa! É... Você faz muito isso? Ai... Aham... Sempre esqueço... Esse batom! Ufa! Então não era... Aquilo? Tá... Então fala que história é essa de desfile! Estamos planejando fazer... Um desfile na cadeia! Ai... Mas pra quê? Pra gente... Escapar! O quê? O quê? Caramba! Não grita! Mas como? Depois a gente explica tudo! Cês tão dentro? Uhum... Peraí... E por que que vocês foram presas? Ah... A gente... Ai... A gente tá com pressa pra preparar o desfile, Kitty! Vamos! Anda! Quem é que mantém a ordem? O Nate mantém a ordem! Quem é que mantém a ordem? Oh! O que que é isso aqui? Um encontro? Eva? Então a Eva me chamou pra um encontro! Bom... Não é a Kitty... Mas sem problema! Oh! Ei! Cê tá aqui? Tô aqui! E você? Tô aqui também! Achei que cê não vinha! Ué! Bobinha! Beleza! Ei! Vem cá! Já tô indo! Uh! Uh! Cê tem... Braços fortes! Obrigado! Você... Também tem... Ah! Eu gosto de você! E eu... Também! Ah! Bora se beijar? Oh! Lógico! Então... Bora! Ah! O que tá fazendo? E você tá fazendo o quê? Cadê a Eva? Sou eu que te pergunto isso! Ela me chamou pra cá! Pra um encontro! Ah! Olha o bilhete! Mas eu que escrevi o bilhete! E eu convidei ela! Ah! Então... Nós... Você... E eu... Não pode ser! Contra isso pra alguém que eu te mato! Tranquilo! Sai agora! Anda! Que nojo! Oi, guarda-meite! Não era eu! E outra que porão! Quê? Tá tudo bem? O que que tá fazendo? Ah! Tudo ótimo! E eu tô só andando como qualquer outra pessoa normal com a qual não aconteceu coisa alguma! Ah! Tá, né? Tá! E vocês duas? Ah! A gente veio falar da apresentação! Ah! A apresentação! E vai ter o quê? É um desfile de moda! A gente já disse! Ah! Isso! Verdade! Tá! E eu com isso? Eu não sou modelo! Ah! A gente precisa de uma passarela! Bom! Isso eu também não sou! Não é isso! O senhor podia fazer uma passarela pra nós! Haha! Lógico! Em um minuto! Ele não é tão chato quanto parece! Tá aí, ó! Só levar! O que é isso? Que pergunta! Tua passarela! E boa sorte! Ah! E aliás... Aqui tem porão? Onde tem porão? Bom, é tipo quando você tá no térreo e aí tem uma escada pra baixo, aí você vira à esquerda e tem um quartinho escuro, cheio de porcaria! E? Então, eu nunca estive lá! Hum! E aí? Você tá conseguindo? Aham! Oh! O que é isso? Que pergunta! Um paletó! Ah! Ah! Beleza! Não é gente que vai usar mesmo! É mesmo! Mas a gente nem tem roupa pro desfile! Isso agora que você percebeu! A gente tem que providenciar isso pra ontem! Hum! E o que você sugere? Hahaha! Que pergunta! Olha quanto tecido a gente tem! A gente pode fazer qualquer coisa! Hum! Não sei não! Hahaha! Experimenta imaginar! A gente faz um vestido! Um cinto! Um chapéu! E obviamente... Um salto! Bom! Ups! E aí? Bora? Bom! A gente não tem escolha! Vai! Bora! Bora! Prontinho! Deu certo! Original! Hã? Bem original! Ah! E com as sobras a gente faz as roupas da Kitty e da Eva! Bom! Mini roupas! Hum! Ai! Nossa! Que isso, hein? Ai! Ai! Hum! Ai! Droga! Eu... Não tô conseguindo o Kitty! Como cê tá por aí? Aqui tá te vendo em polpa! Sério? O que é isso? Eu fiz uma casinha! Da hora! E aí? Você também vai desfilar ou não vai? Acho que eu vou! Ai! Ai! Talvez não! Droga! Eva! O que a gente faz? Não sei! O que cês tão fazendo? Desmontando a cadeia? Hã! 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 Muito engraçado! Quê? Sério? Não! Cai fora! Vai! Ei! Por que tá tão brava? E o que cês tão fazendo? Tamo construindo uma passarela pro desfile! É? Bom! Por enquanto ainda tá parecendo sucata! Oh! Cês são meninos! Cês devem saber o que faz com isso! Cês podem ajudar? Hã! A gente não faz nada se for de graça! É? Hã! Oh! E se eu der pra vocês? Isso? Ah! Pensa! Faz um tempão que eu não tiro um pelo no nariz! Ah! Ah! Não dá pelo! A gente aceita! Nossa! Meninos modelos são muito estranhos! Aham! Tá! Então ótimo! Pega! Eu pego! Opa! Ai! Que peso! Ai! Idiota! Foi mal! Foi mal! Se prepara, Kitty! Agora cê não escapa de mim! Oi! E aí, princesa? É comigo, é? Ah! Ah! Ei! Olha! Parece que a senhorita tem um admirador secreto! O que que é isso? Um convite pra um encontro? Oh! Com guardanete? Ah! Ah! Apesar... Que isso é ótimo! Como pode ser ótimo um encontro com aquele esquisito? Ai! Aquele esquisito é a pessoa que manda na cadeia! E daí? Caso você ainda se lembre... Estamos planejando fugir desse lugar! E como que o encontro com o Nate vai ajudar a gente? Que pergunta! Cê vai com ele num encontro, se faz de bobinha, abre um sorriso... E descobre todos os segredos da cadeia! Beleza! Excelente! O que são esses trapos? Inclusive, temos que decidir quem vai desfilar! Ah! Droga! E agora? Vamos! Tô tão feliz que você veio, Kit! Tá com fome, quer? Não, obrigada! Quer saber? Então sobra mais! Faz 100 anos que eu não vou num encontro! Qual a tua idade agora? 150? Essa foi boa! Se tivesse sido piada... Então, Kit, me fala de você! Eu tô bem curioso! Mas pra que falar de mim toda hora? Melhor o senhor me falar... Da cadeia! Da cadeia? Quer que eu fale o quê? Tem as celas, tem banheiro... Ali tem um buraco no muro... Ops! Ai, nossa! Que interessante! Kit, você é linda demais! Obrigada mesmo! Oi! Ops! Eu nem acredito que uma menina tão linda e doce que nem você veio parar num lugar desses! Aham! Nem eu! Por outro lado, se você não tivesse presa, a gente nunca ia ter se conhecido! Imagina só que tragédia seria! Oh! É, eu imagino! Ah, então sim! Eu tava falando daquele buraco no muro? Mas pra que isso? Me chama de você! Eu não sou tão velho assim! Aham! Sim, senhor! Aliás, tá! E... O buraco é só um buraco! Eu já tô há semanas pedindo pra consertar! Pois é! E se alguém fugir por ele? Que história é essa? Aqueles guaxinins tão achando que isso é a casa da mãe Joana? Aham! 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 Chega de falar daquele buraco! Bora falar sobre você! Aham! Por que te prenderam mesmo? Ah! Ah! Eu... Ah! Eu esqueci! Tenho que ir embora! Aham! Que? Mas já? Aham! Aham! Agenda cheia! Essas coisas! Ah! Aham! Tá! Então eu te acompanho! Ah! Não, não, não! Não precisa! Qual é? Não seja tímida! Ah! 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 Tá vendo? Eu mesma me prendo! Ah! Não! Quer levar uma rosquinha? Ah! Ah! Cadê a Kitty? Ah! Eu tenho uma ótima notícia! A Kitty foi no encontro com o guarda Nate! Com aquele velhinho esquisito! O que deu nela? Pode ser que ela esteja realizando o meu maior sonho! Ah! Acho que não! O Nate deixou... Um bilhete e um buquê dentro da cela! Cês acreditam? Nossa! Que coisa, hein? Ele não parecia... Romântico! Romântico! A Kitty acabou aceitando! Bom, só... Pra pegar mais informações pra nossa fuga! Ah! Muito bom! Aham! Uh! Que isso, hein? Até quando? Ai! Ah! Ah! Ariel, você não come há quanto tempo? Não sei! Talvez uma semana! Talvez um mês! Ah! Ah, não! Lembrei! Ontem eu achei o chiclete embaixo da mesa! Oh! E o que que é isso aqui? Ah! Que tal uma troca? Eu te dou meu chiclete e você me dá o seu almoço! Oh! Pode pegar pra você! Ah! 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 Troca! Ah! E aí, meninas? Ei! Uau! Você já tá há um mês sem comer? Aham! Aham! Vocês podem me falar que horas são? Cinco! Ah! Sim! Acontece que eu gosto muito das dez da noite! Carly tá me falando isso por quê? E outra! Eu também gosto muito do porão da nossa cadeia, cuja entrada fica no térreo! Ah! Por acaso, você não gosta muito de ficar quietinho, não? Aham! Eu vou fazer isso amanhã! Aham! Amanhã! Ah! Ah! Que idiota! Vontade de... Tô brincando! Ou talvez não! Inclusive, vocês viram as minhas roupas chiquérrimas que a gente preparou pro desfile! Ah! Que roupinhas? As que a gente deixou em cima da cama! Excelente! Oi! O que são esses trapos? Aham! As roupinhas! Elas... Elas ficaram ótimas! Então, pra fuga... Pro desfile... Falta só um pouquinho! Kitty, e o reconhecimento? Quê? Como assim? Ah! O encontro com aquele esquisito! Ah! Oi! Foi horrível! Ele comeu as rosquinhas dele e tocou em mim com aquela mão toda sucha! Ai! Eu imagino! Ai, ele começou a fazer pergunta idiota e tipo... Kitty! Não é nada disso que me interessa! Me fala se descobriu alguma coisa da cadeia! Ah! Tem uma coisinha interessante! Hum! Continua! Ele falou sobre um buraco no muro! Excelente! Realmente interessante! Acho que é em algum lugar do quintal! Ótimo! Algo mais? Sim! Ele tem o hálito horrível! Ah! Entendi! Próxima! Vem! Gwen! E você? Sim, senhora! Oh! Que é isso? Mas o é? O estoque? Ah! Beleza! Algo mais? Sim! Mais isso! Ah! E... Que é isso? E isso? É uma corda caseira! Beleza! Bom! Nada mais! Yes! Ariel? O que você tem? Oh! Oh! Bom! E? Da hora, né? E pra que essa chave? Ah! Não sei! Mas eu achei tão legal! É o pincel de maquiagem! Realmente! Tá? Então... Tá pronto! Preparadas? Ah! Ah! Vai lá! Ah! Ah! Tá bem... Ah! Estranho e bem confuso! Ah! Então vem fazer melhor! Ah! Fácil! Ups! Não é esse! Oh! Hmm! Oh! Podem ver! Hmm! Oh! Oi! Ah! Tenho que sair! Ah! Onde você vai? Coisa é minha! Coisa dela? Ô Eva! E aí? Tá fazendo o que aqui? Ô! O que você tá fazendo aqui, idiota? Ah! Eu sou idiota? Idiota é você! Como você ousa? Tá! Acho que não tem ninguém! Tô tão feliz que você veio! Eu tô tão feliz que você me chamou! Pra ser sincera! Eu achei que nunca fosse ter coragem! Oh! Parece... Que o senhor Nate... Tem... Seu próprio esconderijo? Na verdade... Eu tentei te chamar antes... Mas... Não... Deu muito certo! Ah! Zack! Estamos preparando uma fuga! Vem com a gente! Eva! Você ficou maluca? Vai dar tudo certo! Sério! Eu prometo! Acredita em mim! É muito arriscado! Sim, é! Mas a gente não tem escolha! Ou você quer continuar anos nessa cadeia! Tem... Razão! E aí? Prontas? Lembram de tudo? Vamos sair da sala direto pro quintal! Uh-huh! Nada mal! Kit, vai! Ah! O que que tá acontecendo? Todos parados no lugar! Bora, bora! Ai! 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 Cadê o Zack? Eva! Que Zack! Anda logo! Corre! Não! Sem ele eu não vou! Uh! Eva! Ei! Ninguém aqui se mexe! Não chega perto! Eu tô armada! Ai! Tô preso! Não vai dar! Mas como é que é? Cês queriam escapar? Oh! É que... Não! Não, não! Nada a ver! Não mente pra mim! Kit, é verdade? Eu tô decepcionado! Com todos vocês! Pra cela agora! Como é que isso foi acontecer? O nosso plano foi por água abaixo, todo por um idiota! Oi, oi! Ele não é idiota! Hum! Eu esperava mais de você, Eva! Achei que fosse legal e destemida, mas não! E o que cê queria que eu fizesse? Não podia largar ele! Ai, de novo, menino! Estraga tudo! Acho que agora a gente tá preso aqui pra sempre! Aham! Já que é assim, podem falando porque vieram parar aqui! Podem falando! Chega desse mistério! É! Isso não é justo! A gente contou pra vocês logo de cara! O que é tão importante que vocês não querem contar pra ninguém? Anda, fala! Beleza! Não adianta continuar escondendo! É, sério? É! Tá na hora! Enfim, nós trabalhamos muito tempo pra Tim Seize! Querida Tim Sat! É! E a gente se dedicava tanto! Calma, calma, Kitty! Relaxa! Então, cês lembram... De quando a casa concorrente Turma Timcianga lançou uma nova coleção azul? Ah, Tim Sat! Tava lançando tudo na cor rosa! E... Enfim... Na hora do desfile principal... Nós subimos na passarela de roupa azul! É a tragédia! Nossa! Como isso aconteceu! Me desculpem, meninas! Agora eu entendi porque vocês não falaram nada antes! Nem consigo imaginar uma coisa pior que essa! Hum... Finalmente achei vocês! Quem é você? Não podia entrar! Eu sou o dono da casa de modelos Turma Timciaga! É EleMation? Sério? Aham! Eu vim pela Eva e pela Kitty! Essas meninas fizeram uma publicidade tão grande pra minha marca que cê não tem ideia! De jeito maneira! Elas são detentas! Pago qualquer quantia! Falou minha língua! Meio milhão pela Eva e um milhão pela Kitty! Combinado! É sério isso? Devia ter pedido mais! Eva, Kitty, se arrumem! Estão liberadas! Ah! O quê? É sério? Ah! Não! Eu não posso sair sem elas! Então elas também vêm! Ah! Eu tô sem tempo! Libera logo elas! Ah! E também o Zack! Ah! Quem é Zack? Uou! Ah! Beleza! Ele vem também! Ah! Ah! E o Tyler também! Ah! E chega, né? Tá bom! Ah! Ah! Oi, pessoal! Galera! Muito obrigado por vocês assistirem ao nosso vídeo! Não esqueçam do like! E se por algum motivo estranho vocês não tiverem inscritos, inscrevam-se agora! E deixem um comentário pra gente ler também! Ativem o sininho! Conta aqui pra gente o que vocês acharam dos nossos looks e do nosso vídeo no geral! Ah! Vocês gostaram desse episódio? De repente vocês gostariam de outros assim, né? E se quiserem vir pra cadeia, escrevam um comentário que a gente providencia! Nós não recordamos! Porque nossos inscritos são todos muito bonzinhos e nenhum deles vai pra cadeia! Com certeza! Ah! Tá! Então a gente tá... Enfim! Hoje a gente tá gravando um vlog um pouco diferente! Porque é hoje que nós vamos entregar o nosso segundo produto! É essa! Uou! Camiseta! Uou! E o vencedor... A vencedora! A vencedora é a Lilian! Uou! Uou! Vocês podem ver o comentário dela aqui, ou aqui, ou aqui... E agora o Tyler vai ler o comentário pra gente! Beleza! Então agora eu vou ler em voz alta o comentário! Começando! Eu sou mega sortuda porque eu nasci com dois buracos no cérebro e tinha epilepsia! Agora tenho 10 anos e não tenho nenhuma convulsão já há 5 anos! Aos 8 anos fui diagnosticada com síndrome de Touret, mas todos os dias eu tento superar os obstáculos que aparecem! Eu espero que todos vocês, nossos inscritos, tenham essa mentalidade! Eu amo ver a Turma Tim! Vocês são o meu programa preferido no YouTube! Eu seria ainda mais mega sortuda se eu pudesse ganhar algum produto de vocês! Você ganhou! Uou! Parabéns! Essa camiseta tá indo direto pra você, já que você respondeu o nosso comentário! A gente faz questão de falar que você tá de parabéns! Você é muito forte e a gente tem muito orgulho de você! E a gente quer que essa camiseta faça você lembrar da gente, da Turma Tim, como se fosse uma parte de nós, uma pequena parte da Turma Tim! É, estamos aqui por você! E nós, como todo mundo já sabe, e você principalmente, acreditamos que o bem sempre vence, então vai dar tudo certo! Você é demais! Uhul! Parabéns! Mas nós... Nós ainda temos mais! Dois produtos pra dar, não é isso? Ainda não foram... É? Mas, para aí, o caderno... Galera, a gente... O caderno nós já mandamos... O caderno nós já mandamos... A camiseta já estamos mandando... Mandando e... Ah, o que mais? O que mais? O que mais? Ah! Uma belíssima caneca... E esse copo da Turma Tim! E vocês ainda podem ter uma boa chance de ganhar isso, beleza? Ou isso! É! Galera! Vocês viram como a Lilia mandou bem? Ela leu o nosso comentário e já respondeu! E agora a camiseta vai ser mandada pra ela! Então, pessoal, não deixem de conferir os seus comentários! Façam que nem elas! Confiram os comentários! Galera, não ignorem a gente! Não ignorem a Turma Tim, por favor! Talvez a gente tenha respondido justamente você, mas você não percebeu! Então não perca mais tempo e confira os seus... Comentários! Leiam eles e vejam se a gente não respondeu vocês! Se respondemos, nos respondam pra poderem ganhar um belíssimo presente! E outra, já que a gente ainda não escolheu os últimos dois ganhadores, vocês podem continuar escrevendo comentários! De repente você... Justo você... Ganhe uma caneca ou um copo! Ou um copo, aham! Então escreva um comentário, inscreva-se no canal se ainda não for inscrito e agora... Mas só se vocês ainda não forem inscritos! E agora, nós vamos... Assistir aos nossos partidões! Uhul! É! Eu sou Ariel, bem-vindas! Hum... Acabou? Soco, soco, bate, bate! Se liga, galera! De novo! Soco, 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 bate! De foi, vocês já estão lembrando? Soco, soco, bate, bate! Soco, soco, vira, vira! Soco, soco, vira, soco, vira, soco, vira, soco, bate, vira! Soco, soco, bate, bate, soco, soco, vira, 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 soco, 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 bate, bate! Vocês podem fazer as minhas na... Ai, droga! Ah! Ah! Será que eu posso? Não, não, vira pra mim! Ó, mostra um pouco aqui e te faz questão de proteger a quina da mesa pra Ariel não se machucar! A gente recomenda essa técnica! Isso é o amor! É o amor! You'll get to taste like poison Ah, my heart has been destroyed I know that you'll enjoy it Watching me sip your poison You got me paranoid Love that I can avoid You'll get to taste like poison Ah! Vem aqui e me soltar! Caramba, obrigada! O que tá acontecendo? Por que eu tô sendo preso, hein? Você foi preso devido a um crime Nós sabemos Senhor, só pode ser um engano Eu não fiz nada Depois a gente vê Por enquanto você fica aqui E já tem uma amiga te esperando Hello! Nossa, não tô mais sozinha Senhor, dá pra gente conversar? Ha, ha, eu tô ouvindo o que eu tô pensando Tá oferecendo propina Você é cheio de grana, pelo visto É, eu sou o milionário Eu realmente não devia estar aqui Tyler, ao trabalho E aí, mano? Beleza? Eu sou a Eva Já sou veterana nessa cela Por favor, policiais Por que vocês me colocaram nessa pocilga? Certo, tá bom, Tyler Fica de olho em tudo Que eu vou ligar pra minha filha E atenção Mais uma palavra E o tempo de pena vai aumentar Escuta aqui Novato Como é? He, he, que é isso? Oh, chiclete Oh, hum, fresquinho Oh, sente que bafo gostoso Me tira daqui agora Silêncio Alô Filha, você vem aqui no trabalho? O diretor da escola ligou pra mim Não, pai, não quero Tô na biblioteca, lendo com os meus amigos Biblioteca, você disse? Tá, e essa música? Tina, tá querendo me enganar? Pai, o sinal tá ruim Pronto Tchau, pai Que é isso? Ela ficou louca? Ai, ah, desculpa, senhor Nate Já tô aqui De novo atrasada por quê? Oh, esse trânsito Nossa Você perdeu a hora E o Tyler tem que trabalhar sozinho Desculpa, desculpa Não vai mais se repetir Te demito Folgada Por que todo mundo quer me irritar? Uh, me leva embora daqui Vai, cavalinho Sai de cima de mim Senhor policial Posso falar? O que é? O negócio é o seguinte Eu tô vendo que a gente podia chegar num acordo Então Pega isso pra você Do nada Então me dá Antes que ela apareça Ah, ah, ah Você podia me preparar uma cela luxo? Tá Vou pensar em algo Uau Agora sim Ei O que é isso aqui? Ei Por que você levou meu vizinho? Fica quieta aí Essa é a minha cela luxuosa Eu me esforcei Veio tudo da loja mais cara Ei Por que eu tô no lixo E ele tá no luxo, hein? Eu também quero Eba Você tem grana? Não Então É por isso que você vai ficar nessa cela de pobre Beleza, Tyler Tá dispensado E agora Eu vou puxar um ferro Opa O que é isso aqui, hein? Uau Ele é muito maneiro Ai, meu Deus Ela que foi Fora namorar Vem aqui agora Tá louca? Com mina pobre eu nem converso De mim você não escapa Dina Vem logo Anda Para Tira essa algema de mim agora Eu vou reclamar pro meu pai Ele é chefe de polícia Uhum Ou teu pai aí Podem conversar à vontade Já era, filha Se divertiu? Eu sei de tudo Inclusive Onde você tava? Fala sério Então foi o senhor que mandou me prender E estragou a festa Aham O que você queria se você não obedece seu pai? Ah, vê se me erra E tchau Tô atrasada A ordem é não deixar você a lugar nenhum Papai Pra mim chega Tô te dando um castigo Não Castigo não papai Por favor Eu não sei de nada Você vai ter que me ajudar aqui E trabalhar com a Mia e com o Tyler Vai ser da hora A gente tá com uma mendiga bagunceira lá dentro da cela A Tina vai se divertir Mendiga Não Por quê? Por quê? Mia Vai mostrar pra ela o que é pra fazer E apresenta o Tyler Vai, sem enrolação Cês tão cheios de trabalho Sensacional Bem melhor que a minha cela Ah, que lixo Cringe Seguinte Os nossos detentos têm que fazer trabalho social Vocês têm que limpar essa cozinha Limpar Entenda que as palavras Eu E limpar Não convinha não Uh, percebe-se Silêncio E podem botando a mão na massa Beleza Já que não dá pra fugir Já que não dá pra fugir Bora limpar Anda Caramba Cadê a minha parceira Mia? Aposto que ela dormiu até tarde Ah, que nojo Eu vou vomitar Relaxa Por uma taxa extra Eu dou um jeito Pega, Cris Eu preparei uma coisa especial pra você Quê? Achei que cê fosse me tirar dessa Eu não vou limpar É humilhante Cris Ah, cê quer que eu limpe o chão pra você? É, pode ser Mas chega pra lá com esse trapo Tá, faça o trabalho direito E não perca o tempo Eu tô saindo E vê se limpa tudo direito Ai, ai, ai Eu escorreguei Sua pobre Sai de perto, fedida Cris Meu herói Cê me salvou Me deixa em paz agora Me deixa sair Ela tá me atacando Mas eu ainda nem comecei Vem cá, meu bonitão Rápido Andando Vocês não fizeram nem um pouco bem aquela tarefa E logo mais já vai ter outra Ei, me diga Esqueceu qual é a cela de pobre? Vai, entra logo aí Anda Esqueceu qual é o teu lugar? Mas dona Mia Me solta, por favor Cadê meu distintivo? Tá Valeu Mia Finalmente deu a cara Por que tá atrasada? Fique sabendo que eu tava numa missão muito importante Ela é a filha do Sr. Nate Ela é a nossa assistente por um dia Oh, oh, oh Veio em boa hora Eu tenho que dar comida pra esses dois detentos inúteis Ai E aí? Ai, não me encosta Sai em gritar Hora do almoço Você tem que dar comida pros nossos presos É o seguinte Isso é da pobre dona Eva E isso é do ricaço Cris Não vamos se atrapalhar Eu odeio meu pai Vou dar comida pra esses idiotas Oh, Eva É o almoço Sério? Meu? Ai meu Deus Comida, comida Cris credo E esse aqui é teu Ah, certeza que esse é o meu almoço? Ai, cala a boca e come, vai Que porcaria é essa? Como você serve comida de mendigo ao milionário? Uau Esse prisioneiro é tão gatinho Come você esse lixo Tá bom Eu como se você quiser Ei, não Eu tava brincando Você não é essa mendiga da Eva Que foi? Me... Me chamaram? Nunca imaginei um dia me apaixonar por um preso O Cris é tão lindo Tina O que foi? Tá aqui por quê? Ah, nada não Tá querendo fugir, é? Não vai rolar Não, que isso Eu quero ficar e ajudar o senhor Hum, será que a minha filha tomou jeito? Muito bem Tá começando a me dar orgulho, querida Anda, anda Ei, sem enrolação Mia e Tyler, muito bem Ai, de novo? Cris Tina, o que foi, hein? O que houve? Ah, nada não, pai Eu tive uma ideia Vou contar pro senhor Por que essa lerdeza? Anda logo, suas lesmas Cris Quer se casar comigo? Acho que sairíamos um belo casal Nunca Eu prefiro ficar sozinho do que com você Ai, o que foi que houve com ele? De pé? Eu ainda vou te conquistar, gatinho Olá, senhor Os detentos estão prontos pra trabalhar Excelente Que trabalho é esse? Eu aluguei vocês pra fazerem uma casinha de cachorro Você quer que eu trabalhe? Eu não vou trabalhar Escuta aqui, Maurizinho Mimado, filhinho de papai Você tá preso e tem que cumprir as ordens Que que é isso? Eu não preciso de martelo Eu só uso nanotecnologia Ah, que é isso? É o iHammer 2024 Segura Oh, Tazoc Eu vou deixando vocês à vontade Pode mandar eles fazerem qualquer coisa Oh, pronto Até mais Então, Eva Você vai pintar o painel E o Cris vai bater os pregos Beleza Hora de fazer arte Que tá vendo? Meus empregados faziam tudo pra mim Tá Vou provar os óculos Interessante Isso é que é nanotecnologia? Incrível Vou fazer uma surpresinha pro Cris Prontinho Eva, não se distraia Cris Uma surpresa pra você Que palhaçada é essa? Cris, eu te amo? É, meu gatinho Ai, Eva Você me fez derrubar o martelo no pé É uma boa ideia Ai, me ajuda Pédico Pédico Eu vou chamar agora Você calma Cris Eu te salvo Vou fazer respiração boca a boca Não, 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 não Não, não, não Não Você tem base Melhor eu trabalhar Papai Tomei minha decisão Tá aprontando o que agora? Eu quero Surpresa Posso? O quê? Ai, que eu sou muito desobediente Tô sempre indo pras festas Ai, me bota na cadeia Tina, cai fora Você tá louca Então, pai, se o senhor não quiser me prender Eu vou comer os documentos Aí sim você vai me prender Tina, eu vou cortar tua mesada, entendeu? Chega, sai Droga Ah é? Então tá bom Já que o senhor não quer me prender Eu vou te deixar sem escolha Ai, meu Deus Hoje as vendas estão bombando na loja Olá Ah, outra cliente Entre Fique à vontade E eu te dou um desconto Obrigada Não preciso de desconto Vou levar Não gostaria de provar? Pode ser que não sirva É um presente, Brulha Vai Tá R$1250 Pode pegar Uhum Obrigada pela sua compra Droga O que foi que eu fiz? E era pra ter roubado Na verdade, isso é um roubo Ei, o que tá fazendo? Devolvi o dinheiro Não posso Esse é um assalto E eu preciso muito ir pra cadeia Segurança Segurança Tem uma ladra na loja Aham Eu sou uma ladra Todo mundo me olha Eu roubei dinheiro metido Eu roubei Uma quantia enorme de dinheiro Isso Sim, sim Chame a polícia Aham Para Esse é o orgulho da delegacia É o funcionário do ano Senhor Neite Aconteceu uma coisa Uma coisa O que? Eu fui com o Tyler Atender uma ocorrência E nós perdemos uma bandida Bom Parabéns Belo trabalho Oh Mas a bandida É a sua filha O que você tá falando aí? Isso não pode ser Mia Se você mentir Eu te demito Não, 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 não Ela roubou um vestido Da loja de roupa De 500 mil reais Chega Ela extrapolou Ela queria ser presa Então pode prender Tem certeza? Obedeça a ordem agora Oh Tá bom Senhor Neite Será feito Cris Deixa eu te dar um beijo Fica quieta Será que eu vou ter que repetir? Eu prometo que você nunca vai esquecer esse beijo Some da minha frente Oh Oh Bichinhos Bora inventar uma dança bem da hora Para o Cris gostar de mim Essa é maluca Até fala sozinha Isso, isso Bora dançar Bora Opa, op, op Mexe o esqueleto Ai Eu vou ficar aqui Tina Eu tô em choque Com a ordem do teu pai Ei Onde você tá me colocando? Eu quero uma cela de luxo Eba Oi Oi Oi, amiga Não encosta em mim Eu queria a cela de luxo do Cris Não adessa, mendiga Ei Que anda Ih, nossa A Tina deu azar de ficar com essa louca Ai Socorro A música Tá me atacando aqui Você não vai escapar? Ai Vem cá Socorro Pois não Tô ouvindo Agora sim Hidromassagem na cadeia Vossa alteza presidiária Eis o coquetel Obrigado Dispensar Ai Por que que tá causando? Eu quero tomar banho Só falta Tem que pegar esse olho O que que é isso? Mia Mas quem deixou você dormir no trabalho? Ai Desculpa Desculpa Foi sem querer Mia 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 Eu vou te aplicar uma multa, entendeu? Oh, sim Agora vamos tirar a foto pra ficha Melhor isso do que ficar naquela cela com aquela fitida Nossa, ela é muito mal educada Vem gatinho Deixa eu te dar um beijo Para com isso Desencosta, mendiga Ei Fiquem quietos Cris, começa por você Escuta aqui A foto tem que sair legal Que é pra postar no meu Instagram, beleza? Ah Eu quero tirar foto com o Cris Não Não Eu não tiro foto com o mendiga Cai fora Cris Posso tirar uma foto contigo? Claro Ah, é? Me aguardem Sabia? Que isso ainda seria útil O que é isso? Ai Ai, ela ficou louca Tá Selfie Pronto E já acabamos Tina e Cris Me esperam lá fora Ah, tá bom Idiotas Não vou deixar barato Anda Vai Tira a foto Vai nessa Não vou tirar foto tua com essa câmera cara Em vez disso Vou fazer Um desenho Prontinho Uau É o meu Primeiro retrato Bom É E chega de conversa Agora tá na hora do trabalho comunitário Aham Atenção Podem colocar tudo isso dentro da van Nós viramos carregadores? Vocês são detentos Vocês são detentos Entendido? Podem carregando esse carro agora Anda Caramba Não tinha ideia de que ia ser tão ruim assim Pronto Sai da frente que eu vou trabalhar agora Eu não vou Ah é a sua rata Não me tira do sério Oh Que bom que tem coisa leve também Não só pesada Cris Vem cá Cris Eu queria te falar que eu Vim pra cadeia por você É sério? Aham Eu gostei de você E queria muito te conhecer Bom Pra ser sincero Também gostei de você Ah não Ela tá perto do meu Cris Agora vem cá Corre A água ficou louca de vez Vai Anda logo Tá na hora de apagar a luz Escuta Tyler Tô com tédio Tem algo pra me animar? Por dinheiro eu providencio Se prepara pro show Tá muito engraçado Tyler Bravo Chega Que palhaçada é essa? Eu quero dormir Acabou Fim do conserto Silêncio E vou pra cama Que idiota Manda não fazer silêncio Ele que fez barulho Finalmente Ei Cai fora Caramba Caramba Onde é que eu vou dormir? Não entendi Tina? Meu Deus Como você fez isso? Ah Vem aqui Nem eu sei E a tua também tá aberta? Tive uma ideia E o Tyler vai ajudar Tyler Uau Finalmente um encontro de verdade Aham Tudo por você Talvez Depois da cadeia Possamos ficar juntos Claro que sim E aliás Por que você veio parar na cadeia? Ah Eu esqueci a senha do cartão E me prenderam Acharam que eu fosse um bandido Acredita? Nossa Que injustiça Preciso contar pro meu pai Que o policial é um idiota Oh Senhor Neite Tá aqui o relatório do dia Ah Vamos ver E como tá minha filha? Tá excelente Fazendo trabalho comunitário Hum Perfeito Tá Vejamos Que é isso hein? Oh Tem algo errado? Por que que a minha Tina Tá numa cela de pobre? Cês tão loucos? É que as celas boas Já tão ocupadas O senhor sabe E não dava pra melhorar A acomodação dela? Pode deixar A cela vai ficar Que nem de rico Ela tem que tá pronta Até amanhã de manhã Beleza? Aham Fua Ainda bem que o Tyler Fiz uma cela de luxo Pro Chris Não precisa fazer outra É só botar a Tina lá Pronto Já vou Amanheceu Foi tão legal essa noite Cris Eu amo você Ei Pera Pera Impressão minha? Alguém falou Cris Eu amo você Não Não Impressão Se liga Atenção Teremos algumas mudanças A Tina vai trocar de sala Ei Que isso? Ei Tá louca? Qual é? Ele é minha amiga Isso não é da tua conta Eu volto daqui 15 minutos Tina pode se arrumar Caramba Por que? Estão soltando você? Tina Tina é pra você O que é isso? Um brinquedo feio com o meu cabelo Eu tava aguardando pra uma ocasião especial Eu vou sentir saudade E aí? Vem comigo Agora você vai ficar aqui? O que? O teu pai falou que você tem que ficar com condições melhores Ai meu Deus Vamos ficar juntos Iba Isso só pode ser o destino Cês tão loucos? Ah, sua rata É assim então, né? Sua fedorenta É quem fala Devolve o brinquedo Não somos mais amigas Oh, que engole Fiquem quietas Eu quero ir no banheiro Tó Quem mais quer ir? Droga Eu também quero Bom, eu tenho um banheiro aqui na cela Ela pode usar? Não Meninas e meninos vão a banheiros diferentes Então, meninas Venham comigo Uhum Hmm Anda Beleza E agora eu vou ao meu banheiro de luxo Uf, como eu amo ouro Que horror Não tava pedido antes assim Tá bem a tua cara Eu preciso do banheiro normal Você é pobre Você vai usar o balde Cadê a Tina? Ela não veio comigo, por quê? A Tina tá usando o banheiro normal O caldeiro é o oficial da polícia E ela não vai no banheiro de pobre O que é isso? Que horror Hum Que balde horrível Meu Deus Não dá pra entrar sem máscara Nossa, que fedor é esse? Você conseguiu ficar ainda mais chintina Sua cobra Toma Você tá louca? Me solta Entra aí Aproveita o aroma Mãe Eva Você já acabou? Ah, sim Sim Então anda O Nate chamou Ué, aconteceu algo? Não sei Anda, ele vai falar Aham, tá Nossa Preciso de ar fresco Ai, aquela mentira tá ferrada Olá, senhor Nate Te chamou? Ah, andei revendo o teu caso Aham, o que que tem? Você se comportou bem E tamo te liberando antes do tempo Oh, que isso, hein? Não, 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 imagina Não O que? Você prefere ficar presa? Aham, é Aham Eu não tenho onde morar É aqui É legal Mas isso não é motivo, Eva Ah Ai, eu quero confessar É que eu roubei Vinte velhinhas Aham O que? Isso é horrível Sim Você não pode ser liberada Pode ir continuando aqui É Até parece que eu ia largar o Cris O que que você falou aí? Ah, não falei nada não Tá, então agora eu tô indo lá pra minha cela Passar bem Oh, senhor Neite Temos uma ocorrência urgente Qual? Oh, é uma queixa dessa senhora Esse mendigo invadiu a minha casa E queria morar lá Sim, ué A casa dela tá bem quentinha e tem comida Tá, Mia, põe ele na cela da Eva Leva agora Junta os mendigos Sim, senhor Bora A senhora registra a ocorrência Claro, claro Vai, vai Tá fugindo, por quê? Amor, dá uma mordida Obrigado Vai Nossa, Eva Nunca pensei que você fosse uma bandida tão cruel Não poupou nem as senhorinhas Tá, tá Eu sou assim Oh, a pedida voltou Caramba Oh Que foi? Não esperavam? Azar o seu Ai, eu tô com medo Tó Eva, abre espaço Agora Cê ganhou companhia Olá, madame Ah, outro mendigo Isso não Atenção Tyler Traz a Tina pra mim agora Tô com saudade dela Ok E silêncio aí Tina Pra fora Pra fora Anda Não encosta Sai 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 Olha só o que eu achei Idiota Ele tava se escondendo de você Me dá Sua filha tá aqui Tyler, tá maluco? Por que ela tá algemada? Não sabia que não podia A Tina não é bandida Ela tá sendo reeducada Perdão pelo erro Filhinha E aí, você aprendeu? Bom, eu não sei Chega, acho que já deu Não, o que foi? Tá muito cedo ainda Cês combinaram? A Eva não quer ir embora Você também não O que é isso? É que eu quero ficar Até me redimir por completo E outra Eu roubei esse cacetete Da sua mesa Ei Devolve Tá, continua presa E eles estão te tratando bem Pelo menos? Sim A cela é muito luxuosa Pelo menos algo de bom Minha filhinha tá sendo bem tratada Ah, Tyler Vou dar um bônus Pra você e pra Mia Obrigado E agora Leva minha filha de volta Não enrola Não chora Sai Eu amo o Chris Mas por que chorar? Porque ele não me ama Ele ama aquela cobra Querida Por que te chamaram? Nada, esquece Eu fiz um acordo E nós fomos continuar juntinhos Agora eu Vou jogar a melaca neles Ela Eu te ajudo Não estamos acertando Tina Isso é pra você Uau Que lindo De onde veio essa bola de espelho? Bom Por dinheiro Tyler sempre dá um jeito Minha nossa Que lindo Tô com inveja Cris O que tá fazendo? Tina Quer casar comigo? Quero que você seja minha mulher Sim, sim Claro que sim Não Isso não Cris E eu Eva Estava pensando Quer se casar comigo também Não Eu amo o Chris Sai Pois bem, soldados Eu não os chamei aqui pra nada Alguma nova missão secreta? Não Resposta errada Estou dando-lhes medalhas Elas são Por um trabalho Bem feito Uau Obrigado E E o bônus? O bônus vai chegar no fim do mês Beleza Ah, mas será que já dá pra gente ir? Ah, cês tem compromisso? Bom, a gente ficou sabendo que a sua filha vai se casar E queremos dar os parabéns Aquele preso Chris contou pra gente hoje de manhã O quê? Não pode ser Como? Será que eles perderam a cabeça? Uh, acho que ele não gostou Bora Ah, bora Eu odeio vocês Espero que vocês continuem apodrecendo pra sempre nessa cadeia e nunca se case Como é bom aqui Eu ficaria aqui pra sempre Chris, temos que contar pro meu pai Nós vamos Acho que ela vai gostar Que história é essa, Tina? Oh, olha aí o meu pai Papai, eu te apresento o meu futuro marido O que você pensa que tá fazendo? Era por isso, então, que você queria ficar presa? Opa Tá rolando confusão na área Aham Bem feito Senhor Nate, eu amo sua vida Cala a boca Você é um presidiário e não tem nada de bom pra oferecer pra ela Papai, não Eu não vou a lugar nenhum Eu vou ficar com o Chris Olá Vim conferir se vocês prenderam mesmo aquele mendigo ou não Não se preocupe Prenderam Mamãe? Filho O que que tá fazendo aqui? Você não tava no hotel de luxo? Bom, eu esqueci a senha do cartão Aí me prenderam Levaram meu celular e eu não pude ligar Ah não Idiotas Vocês prenderam o meu filho Vocês sabem quem eu sou? Vocês já eram? Mãe, mãe Eu quero a Tina Cala a boca e vamos pra casa É Iba Enfim a justiça foi feita Bom, já que o Chris se foi Você, filha, volta pra cela Opa A nossa vizinha continua presa Bora zoar a cara Lógico Opa Ah Pena Que o Chris nunca vai me amar O que vocês fizeram? Vocês botaram na cadeia o filho de uma mulher muito influente De... desculpa A gente achou que ele pudesse ser um bandido Que roubou o cartão de outra pessoa Estão multados E chega de... medalhas Hum, a gente se redime Sério Mas o que a gente faz com a sua filha? Eu já pensei nisso Não O que foi que eu fiz? Por que me botaram na cela de pobre? Porque você é uma trouxa Que o Chris te largou Eu também Mentira Foi meu pai que fez isso de propósito Caramba A gente se deu bem Eva Que tal se a gente namorasse? Acho que a gente combina um com o outro Ah, não sei Vou ter que pensar Ai, que nojo Estou passando mal O que você está fazendo aqui? Você não estava? Não me deixa com ela O quadro acabou de cair Eu até tomei um susto agora Ele estava balançando e... Nossa Que injustiça Eu como se você quiser Droga Chega da escola mais rígida A gente não vai mais seguir essas regras idiotas Me ajudem Vocês são loucos Chega A gente não vai mudar A gente é assim e já era Ah, vem parando Agora Já chega dessa escola mais rígida do mundo Ah, tô vendo que você é mais atrevida Então vai ser a diretora Eu aceito O quê? O que que é pra fazer? Pra começar Não assusta o Donny E depois As responsabilidades da diretoria Tá bom Como você quiser Eva, você tá louca? Acorda A gente ia fazer uma rebelião Calem agora essa boca Fiquem lado a lado e me escutem Soltem os gravetos É assim que se faz, Zévinha Fica no comando que eu vou tirar uma folga Caramba Então Tô na lista Da chamada Aham Atenção Pera lá Tinha que ter mais uma aqui Uou É sério É o Zack Mas por que ele não veio? Ao norte foi avistado Um objeto voador não identificado Ai meu Deus Alvinis existem mesmo Ah Ah Você tá louco? Eu já falei pra largar esse computador Mas mãe Você vai agora mesmo Pra aquela escola correcional De crianças problemáticas Não E eu não tô pedindo Pode fazer a tua mala E pra aquela escola de imediato Ah Eva Pode continuar É o seguinte Vocês vieram pra escola Mais rígida do mundo E vocês Vão me obedecer E por que isso? Você não é ninguém Silêncio Eu mandei me obedecer Seu Ei Era o meu chiclete sabor melão Mãe Me solta Pai Olá Esse é o meu filho E eu quero deixá-lo nessa escola correcional Ah Claro Pode deixar Temos uma nova diretora Eva Como é que tá? Ai 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 Você tá bem Precisa de um médico Ei Mamãe Fora da área dessa escola agora Eu tô com medo Ai Atenção Continuando a aula Vão deitar em colchonetes Ai Colchonete idiota Como que faz isso? Ai Não sei Me ajuda Que foi hein? Eu não consigo me soltar Vocês tem problema Esse é o básico do básico Deitar em colchonetes Quer saber então? A gente não vai deitar em nada Pode parar com isso agora Ou eu te castigo Eva Você tá pegando pesado Mais uma palavra E o castigo é teu Ai Tá Agora venham comigo Hora de se preparar pra noite Ah O que que é isso? Tá vendo não? Cês tem que montar a barraca A gente nunca fez isso Eva A gente não sabe Ei Sem esse papo furado As meninas já tão montando Então cês também podem E chega Não enrola Onde isso vai? Alguém sabe? É Complicado Vem cá O que que foi? Você quer Que eu quebre o teu galho Pra você não ter que montar a barraca? Uou É lógico Bom Então cê pode me dar uma ajuda Nate Para de conversar Ajuda a gente Tô vazando Droga Droga Ah Bom Acho que conseguimos Não foi um bicho de sete cabeças Uou Aí sim Que história é aquela de ponto? Quem terminar com menos ponto? Eu vou Hum Quem tá roncando? O que é isso? Nate Aham Cê tá louco? A gente nessa palhaçada E cê tava escondido? Agora entendi Por que foi tão difícil terminar? Chega Tô cansado de ouvir você reclamando Não tô mais aguentando Ariel Essa é uma tortura A Eva tá louca Ela era a nossa amiga E agora? Meninas A Eva mostrou as garras Ela é uma rata E nos traiu Hum E o que você tá fazendo aí? Tomando um solzinho Tá vendo não? Será que eu também posso tomar no solzinho? Eu não quero montar barraca Ei Cê tá louca? Agora é minha vez Ai meninas Não é hora pra isso Ai o que é isso? Por que que o mato tá se mexendo? Hum Onde? Uau Meninas Da hora Como é que tá? Como é que tá? Primeiro A Cassi tomou sol E agora Alice Eva Deixa eu ver também Uau A única coisa que eu tô vendo É um javali Do que cê tá falando? É um javali mesmo Corre Vocês ouviram? O que grudou? Acho que foi impressão tua Não Isso não tá certo Tá de brincadeira Que que é isso? Nessa barraca tosca eu não durmo Tenho alguma ideia? Tô curiosa Vocês já vão ver Alô É da entrega? Eu preciso agora De uma barraca linda Cor de rosa Hum Eu pago quanto quiser E trazo umas frutas Por favor Como você tá com o celular? Proibiram a gente de trazer Eu não tô nem aí Pra mim não tem nada proibido Uau Eu tu brinquei numa barraca assim Só pra mim E você tem dinheiro? E celular? Tá Alice Bora Bora ver o que os meninos Tão aprontando Falem que eu mandei um oi Quero a minha casa Não quero ficar nessa escola Correcional E ainda deixaram a Eva E ainda deixaram a Eva de chefe O amor 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 Eu e você Juntinhos pra sempre Que horror Meu ouvido Eva Quem te deu esse ukulele? É meu Cinco anos estudando música Estudando? Você quase estourou meus dois tímpanos agora Eu vou estourar muito mais do que teus dois tímpanos E se me desrespeitar Tá Quieto Entendido Oi Eu gosto tanto quando o menino assim tão lindo faz tudinho que eu amo Aham Isso Bom Então agora Você vai ser os meus olhos e os ouvidos Ah, mas como isso? Bom Eu quero que você me conte tudinho da galera Oh, mas aí não é justo Ah, bom Mas aí você vai ganhar um distintivo Não, não curto Ah, então você vai ganhar coisas que os outros não vão ganhar Ah, aí você falou minha língua Tá, então eu tento Isso É pra gente ficar o tempo todo conectado Mas não deixa ninguém saber Beleza Eu vou guardar segredo Como eu guardei o segredo que a Cassie tacou o celular dela O quê? Mas isso é proibido Trazer o celular Oh, Cassie Agora você vai ver Oh, que delícia Vai como logo antes que a Cassie veja Um bom apetite Oh, obrigada Nossa Cena lamentável Ah, sua cobra Agora vem cá Ei É com quem Você acha que eu sou burra E que eu não fosse descobrir É, você calma Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Ah Ah Olha só Você tá louca? Como que você soube? Alguém te contou, é? Eu que descobri E por você trazer o celular pra cá Eu vou te dar uma lição Não, meu celular não Eva, por favor Ainda bem que ela não viu aquela barraca ainda Tira 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 isso daqui agora Essa é a escola correcional mais rígida que existe Não, hotel cinco estrelas Não, eu tô assustada Eu ainda nem escutei vocês Esquece Sem flexões O quê? Tô zoando Duzentas Mas meus braços são muito fracos O teu cérebro que é fraco Vai, pode ir deitando E já começa Ah Vai, vai, vai E um Dois Três Acho que a gente já era A Eva virou uma pessoa tão cruel Eva, quero ir no banheiro Deixa eu ir Tá, vai Cê tem Cinco minutos Aham Onde é o banheiro? Onde cê acha? Lá Na moita Atrás do celeiro Vai, anda Vai lá, fica mais leve Anda Vai, vai Anda Zack Onde cê arrumou o marshmallow? Não podia trazer comida de fora Minha mãe que pôs na minha mochila Pro filhinho dela não passar fome Zack, como cê veio parar aqui? Como que ela te mandou pra uma escola correcional? Eu ficava no computador estudando OVNIs A minha mãe achou que eu tivesse algum problema e me mandou pra cá OVNIs? Não existem Mentira Eu mesmo já vi E aí, galera O que que tão fazendo? O Zack trouxe o marshmallow Pega aí Vou Tá É Zack, né? Ei E aí Alguma nova? Câmbio desligado O que foi isso? Ah Um OVNI Tão falando com a gente Calma Pode ter sido só um eco Ah É claro Um eco Ah E o que vocês estavam falando? Nada Tamo de boa comendo marshmallow Tá me ouvindo? Oi Alô Ah Isso é um OVNI Sim, Eva Tô aqui Onde você tava, hein? Descobriu algo? Algum segredo? Ainda nada Ah O Zack tem marshmallows Geralt tá comendo Ah É mesmo Ele vai ver só Nossa Não tenho que deixar esse rádio bem escondido Se a galera ficar sabendo Eu tô ferrado Ai, que horror Eu não tenho o que fazer xixi no meio do mato Ah, não Muito grande Cadê a minha privada de luxo? Eu vou enterrar o rádio E depois eu pego Ah Leite Tá aqui Por quê? Eu? É que Eu resolvi tomar um arzinho fresco Ah Ah Aham Claro E você Mesma coisa? Ah Aham Tava dando uma volta Na verdade Não aguento mais Tenho que ir no banheiro Vai, ué Escolhe um arbusto Não Aqui não tem papel higiênico Oh, o papel Pega Ah Nate Agora eu quero ficar aqui menos ainda Oh Então bora dar uma volta Bora lá no rio Bora Mas primeiro Bora no acampamento Pegar umas roupas Porque tá esfriando Ah Eles tão ali Eles tão ali Então Eu aqui procurando E ele Tá indo passear com a Cassie Ha Ha Tá de brincadeira mesmo Ele vai ver, sou Direito Uau Tô vendo que é a coisa da série Excelente Eu tô com tudo sob controle Não esquenta Pessoal Vocês gostam da diretora Eva? Ah Muito Ela é a melhor Uau Isso é ótimo Hoje à noite eu vou pra outra base E vou deixar vocês com a Eva Boa sorte Eva Olha só quem chegou Aonde foram? Podem falar? Ah A gente foi ver as barracas Ah Entendi Entendi Já pra formação Ah Pronto Vocês se comportem Tô saindo Cassie, Zack Um passo pra frente Ah Por quê? Tô castigando vocês Sem agachamentos cada Podem começar Mas por quê? Zack Por contrabande A Marshmallow E a Cassie Porque sim Podem começar Ei Vai Dois Três Eva Deixa eu fazer no lugar da Cassie isso Entendi Então você é nosso nobre e caridoso O que que tem? Tem que agora a Cassie não vai mais fazer cem agachamentos Mas cento e cinquenta Entendeu? Ah, isso não Anda, 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 anda Tamos quase no almoço Finalmente Pensei que a gente não fosse comer nada hoje Comer 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 Eu não quero nada aqui Isso parece uma prisão Numa escola correcional Tá Silêncio Eu já trouxe o rango Sem preocupação Ai É isso que a gente vai comer? Ué Se não quiser Então é só não comer Eu não tô obrigando ninguém aqui Como a gente abre essas latas Tem alguma ferramenta? Haha Claro Ali com a mão Com uma pedra Com qualquer coisa Ah Talvez com os dentes então? Ah Ai meu dente Fuh Não consigo nem olhar pra essa lata Quer? Uh, claro Me dá Ai Minha unha Ei Agora silêncio Podem comendo e parando de reclamar Psss Tor Pega Que isso? Ué Não lembra do nosso acordo? Então eu tô agradecendo Pronto Pode comer Não Eu não posso comer esse hambúrguer sozinho Cassie Cassie Não me distrai Tô ocupada Pega É pra você Uau De onde veio isso? Não importa Pode comer Ha Bom O que temos por aqui? O que? Como? Onde? Não entendi Ei Quem foi? Onde você arrumou esse hambúrguer? O Nate deu Não mente Você roubou o dele, né? Ah, sua larápia Levanta daí agora Não Eu não fiz nada E agora eu faço questão de dar pra você o pior castigo que existe Droga O que eu fiz? Foi sem querer Isso não dá nada bom Tô curioso Por que a Eva tá implicando com a Cassie? Rapaziada Bora fazer uma rebelião contra a Eva? Hum Daí ela pode cair fora Oh Então deixa eu contatar os extraterrestres para abduzi-la Zack, chega! E aí galera, qual é a boa? Tô querendo fazer uma rebelião contra a Eva Tá com a gente? A galera aceitou Bom Eu acho que sim Mas primeiro eu vou num lugar Onde? No mato É coisa rápida Deixa quieto Ele tá bem estranho ultimamente Ah, e se ele for um ET? Tá, parou Chega de brincadeira Bora preparar tudo Bora! Uau Que maneira essa casa na árvore É o meu escritório de diretora É mesmo, muito da hora Tá O que que tá pegando? Vai, desembucha Tão armando uma rebelião contra você Quero sem rebelião Explica agora O Cris queria tirar você do posto de diretora Hum O Cris, né? Tá bom Ele vai ver só Comigo Hum E muito bem Tá bem informado Aham Tá pronto Pensei numa coisa Vem comigo Andem logo, suas tartarugas Mais rápido O que que tem nesse barraco? Ui, com bufete aqui dentro Ui Quieta Eu vou mostrar pra vocês o chuveiro É como dizem Temos que manter a cabeça fria Hum Como assim fila? Não entendi Lá tá A água Geladinha Vão tomar uma ducha É Bom pra tirar os pensamentos ruins da cabeça Né, Cris? Eu o que? Sei de nada E aí? Quem tá afim de ir primeiro? Eu vou primeiro Mas só com uma condição Qual condição? Ah, vocês podem me dar cobertura? Tô com medo que os ETs me abduzam Zack, chega Estamos cansados já Tá bom, chega Eu vou Vou pra tua água gelada Excelente Vamos sair Anda Rápido Vai, vai Ai, 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 ai Banho gelado Faz bem pra saúde Uma aranha? Oh, que idiota Não faz mal Você gosta de se achar o bonzão? Então agora vamos ver Beleza Quem tá aqui? Foi impressão? Será que é mais um javali? Demorou Agora a Kessy vai se amarrar Ainda bem que eu trouxe desodorante E aí? Vamos fazer uma rebelião ou não? À vontade Mas me deixa fora disso E por que isso? Você tá querendo ir pro lado da Eva, é? Você gosta o dela? Zunda a gente? Não Eu não aguento mais essa Eva Mas não vou me envolver nisso E como estamos? Agora Que fedor é esse? Do que vocês tão falando? Vocês não reconheceram, não? É um desodorante novo Ai, que horror A gente tá quase sufocando Tá Vai, me mostra Vai, me mostra Que fedor horrível é esse? Tó Que? É sério? Isso é inseticida Que? Droga Droga O que foi que eu fiz? Pronto, banho tomado Quem é o próximo? Podia ir o fedorento agora Não tem graça Isso foi sem querer Ei, pra que jogar isso fora? Podemos precisar Galera, quem foi? Cris, você realmente tomou banho? Sim, por quê? Hum, mano, é que tem uma coisa marrom Atrás da tua causa Quê? Ah, não Oi, Cris Eu vou vomitar Não fui eu Aconteceu sozinho E aí? Vocês tão gostando da minha escola correcional? Não Nem é a tua escola Você foi mandada pra cá assim como nós Ei, silêncio Não retruca a diretora E aí? Onde você tava? Tava lavando a calça no rio Ah, pois é, pois é Não deu pra segurar, né? Silêncio Cris, vai pra lá agora Tá bom Anda Tá, é o seguinte Agora vocês vão fazer uma nova tarefa Vocês vão ficar mais capacitados com ela Mas que tarefa? É pra pegar o quê? Minhocas Tá falando sério? Sim, ué E depois vocês ainda vão ter que cozinhar elas todas pra poderem almoçar Ei, sem reclamar Agora podem formando duplas de menino e menina Vai logo Oh Eu não tenho ninguém E agora? Hum, você? Hum, hum, hum Vai lá e fica parado O que que eu fiz? Ah, tá Cris, vai lá e fica de dupla com a Cassie E eu? Faço o quê? Você? Vem comigo Eu vou te arrumar uma tarefa Uhum Cansei dessa erva, diretorazinha de Araque Nunca pensei que eu fosse caçar minhoca Olha, acho que tem uma minhoca bem aqui Ah, é isso mesmo Vai mais rápido Não, vai você Beleza Agora vem cá, minhoquinha Uma cobra Cobra Eva Pra que isso? Pra fortalecer os seus braços Vai, vai Continua Ih, já chega Você tá ajudando a gente Não encontramos nada Ai, vocês que não sabem procurar Trouxas Ah, tem, tem um urso Corre Que urso o quê? Não tem urso nenhum aqui Aliás, parece que tem Então a gente pode ir pra casa, né? Ei, ei, não, 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 não Ninguém vai voltar pra casa Tem outra casa aqui perto A gente pode ir lá passar A noite, vem comigo A do urso não resolveu Ah, tudo em vão Bom, pelo menos não vamos dormir aqui fora Bom, já cuidei de tudo Vamos dormir aqui Mas, o que é isso? Tá vendo, não? Uma selva Eu deixei tudo assim de propósito Pra vocês sentirem o clima da natureza Por que essas moscas? Ah, é que eu soltei vários mosquitos aqui E outros insetos Tipo, pra ficar que nem na natureza Igualzinho É Caramba, acho que a noite vai ser daquelas Bom, é isso Podem dormir que eu vou pro meu quarto Você tem um quarto pra você? Ah, não Eu vou dormir lá fora Dentro de um buraco Vocês ficam com todo luxo Bom, tô indo lá Ai, que gostoso Que os idiotas dormem no chão Que situação Não consigo dormir Tô sendo devorada Onde o neite foi parar? Eu quero minha casa Opa Que isso? Tá fazendo o que com as almofadas? Aonde vai? Hum, é que... É pra você Eu acho que a nossa diretora Eva Tem que dormir o mais confortavelmente possível É sério? Obrigada, não esperava Escuta, e se eu te botar pra dormir no meu quarto? É melhor que... Aquela selva Não, não Não vou abandonar a galera Cassie, acorda Nate, onde você tava? Vem comigo que eu te mostro A Eva não vai dar bronca? Não, ela dormiu faz tempo Me dá a mão Ai, meu Deus Nate, o que que é isso? Eu que preparei pra você Curtiu? Será que não vai dar problema? Não, vai ficar tudo bem Senta Só faltaram algumas almofadas Hum, pois é, pois é Essa aqui é a casa do Donnie Eu fui de quarto em quarto E trouxe essas coisas pra cá Nate, tô em choque Isso é tão legal Aqui não tem insetos E tem só nós dois Vocês estão loucos? Ops Vocês vão se dar mal Fora Daqui agora Os dois Some da minha frente Vai Anda Todos de pé Nós temos uma emergência na nossa escola O que houve? Droga O Nate e a Cassie Resolveram quebrar as regras da nossa escola E por isso, eles vão pagar O que que vocês fizeram, hein? Eva Então, eis a próxima tarefa Cassie, você vai ficar responsável por separar os grãos Pra gente ter o que comer no café da manhã Mas aqui tem muita coisa Eu vou demorar a noite toda Ué, tá com pressa? Eu não Vão dormir Eu ajudo Tenta pra você ver Encosta um único dedo no trabalho dela e você Já era Mas foi culpa minha Nossa Isso é uma palhaçada A Eva não vai dar moleza Vai ficar cada vez pior Por que que sempre sou eu E eu me vejo sempre sozinha? Por quê? Chega Não aguento mais isso A Eva Queria que eu dedurasse todo mundo E o que você fez? Eu Me neguei, é claro Caramba Ela queria que a gente brigasse Então, de manhã Bora dar uma lição nela Aham Ela vai pagar por tudo Tá, então bora dormir E isso esquece Aham, bora Bora dormir Aham O que vocês estão fazendo? Me bota agora no chão Senão vocês já eram Aham Me solta Você já era Você não vai ser diretor a mais Bando de idiotas Você humilhou a gente Agora a gente vai se vingar Aham Me solta Me solta Idiotas Ah, não gostou? Você não queria reeducar a gente? Acho que não deu certo É Não é mais cada um por si Agora tamo junto nessa Ei Espera Galera E eu Ei Bora cair fora Chega nesse lugar Galera A gente finalmente está saindo Da escola rígida E vamos contar para os nossos pais O que é isso? Para onde vocês estão indo? Eu não deixei vocês irem embora Queremos nossa casa E podem ir voltando agora Tyler Tá vendo a rede? Aham Bora pegar ela do chão e... Voltem agora, anda Ah, ah, ah O que estão fazendo? É isso que ela merece Ah, ah, ah Agora só falta chamar a polícia Ah, 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 ah Finalmente Agora dá pra gente relaxar, então? Bora só esperar a polícia Peguei o celular do Donnie e já liguei Neide, você é demais Seus pestinhas Cês não têm mais jeito mesmo Foi um erro botar essa louca da Eva como diretora Cala tua boca Calados, não se mexam Cadê eles? Quem humilhou vocês? Eu não fiz nada não Eu só tô aqui por acaso mesmo Uhum Filho Meu menino Quando eu soube que a polícia tava vindo Eu vim pra cá Mãe, me tira daqui Tão me humilhando Ai, meu filhinho Você tava certo mesmo Eles só podem ser extraterrestres Para que eu fui mandar você pra cá Vem, vamos embora Tó Vocês dois vão pra delegacia agora Vamos resolver Finalmente Bora pra casa Galera Que tal a gente dar uma festa de despedida? Eu vou chamar as minhas amigas ricas Pra gente se divertir Uou Tô dentro Bora Ah, não Por que que eu fui aceitar vir a diretora? Tchau Tchau Oh, seu Cuidado Eu fiquei sem fúbrio aqui Zack, tamo cansado já Tá bom, chega Será que não vai dar problema? Não Vai dar bom Tiki T'i lá T'i lá T'i lá T'i lá T'i lá Tchau 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 Tchau